Faça o registro biométrico no terminal e para tanto aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera para aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar as proporções da comissão. Presidência de forma recebida em seguintes de correspondência. Oficio, senhor, Guizep Serra Seca Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, encaminhando o relatório da segurança da barragem em 2022. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito de apreciação do plenário. Sobre a mesma projeto de lei 571, em primeiro turno, de autoria do deputado Maltramonte, que institui a campanha permanente de combate às armas brancas nas escolas do Estado. Na qualidade, relator da matéria. Passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Maltramonte, o projeto de lei em tela institui a campanha permanente de combate às armas brancas nas escolas do Estado. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Educação, Ciência e Tecnologia. Para receber em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber e parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5º do Regimento Interno. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei que, em 71 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado, substitutivo número 2, altera a lei 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz das escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o inciso 1º do artigo 2º da lei 23.666, de 25 de julho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica acrescentado ao mesmo artigo o paráfroco único. A seguir, artigo 2º, inciso 1º, o porte e o uso de arma branca, ou o uso de força física ou de intimidação moral, como um ato de subjugação de membro da comunidade escolar. O paráfroco único, considera-se arma branca, qualquer objeto perfurante, cortante ou contundente que possa oferecer risco à integridade física de pessoas, seja ou não fabricado com a finalidade específica de ataque e defesa. Artigo 2º, fica acrescentado ao artigo 3º da lei 23.366, de 2019, o seguinte, inciso, artigo 3º, inciso 5º, dissuadir os integrantes da comunidade escolar de portar e usar arma branca nas escolas por meio de promoção de campanhas educativas. Artigo 3º, essa lei intervigou na data de sua publicação, sala das comissões, 14 de novembro de 2023. Este é o parecer, é em discussão o parecer, inciso, é em votação o parecer. Os senhores deputados com a prova, permaneçam com o 5º, aprovado. Passa-se a segunda fase do dia, compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.657, de 2022, em turno 1, de autoridade do deputado Fábio Avelar, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitar de Segurança Público, conselho do município de Lagoa da Prata. O relator da matéria, o deputado Eduardo Azevedo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão ao projeto, inciso a discussão e votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como votam os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor ou contra ou em branco. Como vota o deputado Cristiano Caporezzo, sim. Como vota o deputado professor Cleito, acompanho o relator, voto sim. Este presidente relator também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 3.657, de 2022. Sobre a mesa, o requerimento, a presidência retira o requerimento por falta de pressuposto regimental. Requerimento 4.425, de 2023. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 545, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitar de Segurança Pública de São João Evangelista. Em discussão, o parecer, e certa discussão, em votação, o parecer, os deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Cristiano Silveira, O deputado que subscreve aqui, a de vossa lenda, os termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, em vez de onde pedir informações sobre adesão ao Programa Nacional de Segurança Pública, o PRONAS-2, para o Estado de Minas Gerais. A presidência torna prejudicado o requerimento, uma vez que já tem requerimento aprovado com o mesmo teu. Requerimento do deputado Alohana, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o SEJUSP, e a Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, pedir providência para a instalação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAN e Mateus Lembre, tendo em vista a elevação dos índices de violência contra a mulher, estupro. Registro que a cidade cresceu significativamente, todavia, com uma viatura em funcionamento, atualmente três investigadores e um escrivã, o que tem sido insuficiente para que os crimes sejam apurados com eficiência esperada. Em voto também, requerimento à deputada Alohana, seja encaminhada a secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o SEJUSP, e de providência para que se realize a adesão ao novo Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, cujos parâmetros para adesão foram regulamentados pelo Decreto Federal 11.436-2023. O referido programa é oferecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até o momento, o governo de Minas Gerais se mostrou inerte quanto à adesão a este importante programa para a Segurança Pública, prejudicando substancialmente os trabalhadores, uma vez que os servidores que atualmente participam de cursos ofertados pela Senasp, já poderiam estar recebendo o pagamento de Bolsa Formação. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovam permanecem como se incumam, está aprovado. Passa a presidência dos trabalhos. A luz do deputado professor Cleito, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e solicito ao deputado Sargento Rodrigues que faça a leitura dos requerimentos para votação em bloco. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve é que a de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater o cumprimento da Lei Complementar nº 68, 19 de julho de 2022, por todos os comandantes de unidades da PMG, em especial em relação a determinados dispositivos, a exemplo daqueles que tratam da carga horária semanal do trabalho, da publicação das escalas de trabalho ordinária, da exceção dessas escalas do sistema de dados da instituição, do livre acesso aos militares à sua respectiva escala de trabalho, bem como ao respectivo banco de horas. Ressalta-se que, após mais de um ano da publicação da referida Lei Complementar, muitas ainda são as denúncias de reclamação quanto à inobservância da legislação em questão. Segundo requerimento, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, sejam os pedidos de providências para apurar a denúncia relativa à unidade de internação sociificativa de Santa Clara, localizada nesta capital. Segundo informações, por determinação do Ministério Público, adolescentes sem cumprimento de medidas sociificativas não podem ser transportados no compartimento de segurança das viaturas, e sim dentro do veículo. Ocorre que, em citada unidade, além de mencionada recomendação por ordem da diretora-geral, os agentes de segurança sociificativa não podem ocupar os bancos dianteiros das viaturas, e sim os lugares ao lado dos adolescentes, pois a direção, os bancos da frente dos veículos, são reservados a monitores do Instituto Ello, que acompanha as saídas escoltas. Outro acreditamento seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, sejam os pedidos de providências para reavaliar a possibilidade de reativação do presídio de Andelândia, tendo em via do ingresso de novos policiais penais. Aprovados no outro concurso público, salienta-se que a presente demanda foi apresentada a esse parlamentar por comissão de servidores públicos comprometidos com a função que desempenham, e que assim buscam fazer da unidade em comendo. Assim, diante do exposto, conto com apoio dos pares. Também outro requerimento. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir por evidência, para que seja feita a transferência do soldado PM, Wesley Costa Simões Almeida, 179-247, atualmente lotado no segundo grupamento, no segundo pelotão da 264 companhia do 56 BPM da 17RPM, sediado no município de Piranguinho, para o segundo pelotão da 2ª Companhia Independente da 11ª RPM, em Salinas. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir por evidência, para, em instrumento próprio, exigir que todos os comandantes de todas as unidades do Estado cumpram a lei complementar, 168 de 19 de julho de 2022, especialmente em relação ao dispositivo abaixo, cargo horário semanal de trabalho de 40 horas semanais, cumprimento a cargo horário semanal de trabalho no final de 90 dias, cargo horário mensal de trabalho limitado a 160 horas-mês, publicação das escadas ordinárias de trabalho em ciclos de sete dias, com o mínimo de sete dias de antecedência, inserção das escadas ordinárias de trabalho no sistema de dados da instituição para acompanhamento e controle, livre acesso à respectiva escada de trabalho, livre acesso à respectiva banco de horas por meio de acesso do sistema informatizado específico de dados da instituição, após mais de um ano da publicação da lei complementar, 168, muitas ainda são as denúncias de reclamações encaminhadas a este parlamentar pela inobservância da legislação em vigor. Outro requerimento é ser encaminhado ao Ministério da Economia e à Secretaria Nacional do Tesouro Nacional, pedir providência para averiguação da situação financeira de Minas Gerais, notadamente no terceiro quadrimestre de 2022 e no primeiro quadrimestre de 2023, uma vez que não obstante os dados divulgados que denotam o comprometimento da receita corrente líquida, como gasto para pagamento de pessoal acima do limite prudencial de 46,55, foi concedido ao governador, ao vice-governador e secretário de Estado, por intermédio da Lei Estadual 24.314 de 2023, aumento salarial aproximadamente de 300%, ou seja, o atual governo que pleiteia adesão ao regime de recuperação fiscal, cuja lei complementar federal, o 5.9.2017, veda a concessão a qualquer tido de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou de órgãos, assegurou a si mesmo um aumento de 298%, sendo 151% de aumento real pelo IPCA, o índice oficial calculado pelo IBGE, a inflação do período foi de 147%. Veja-se neste ponto que a Lei Complementar 159.2017, em seu artigo 8º, inciso 1º, ressalvas apenas o disposto do inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal, mas o atual governo, ao invés de cumprir com seus acordos e conceder, por exemplo, a recomposição infracionária de 35.44 às Forças de Segurança Pública, prefere incorrer a eventual inconstitucionalidade para lhe conceder aumento, assim diante a importância do exposto quanto com apoio dos pares. Também que seja realizada audiência pública para debater a denúncia de falta de profissionais no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo o reportagem do MG1, um relevante número de crianças esperam para fazer parte do programa da ecoterapia oferecida pela cooperação. Sim, diante o exposto quanto com apoio dos pares. Também, o requerimento seja encaminhado a pedir providência à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para que seja cumprida a decisão judicial que concedeu a redução do jornal de trabalho para o policial penal André de Souza Almeida, MASP, 1.133.539, disto 5. O senhor André de Souza Almeida impetrou o mandato de segurança supletiando a concessão da redução do jornal de trabalho em razão da extrema necessidade de cuidados intensos para a sua genitora cometida da doença de Alzheimer. Em sentença concedida, segurança restou consignado que o impetrado conceda a redução da jornada de escala de trabalho do impetrante para 20 horas semanais, contudo, limitando a redução e jornada do impetrante ao período de seis meses, possibilitada a renovação sucessiva administrativamente. Ocorre que, ao entregar a documentação necessária para a prorrogação da jornada reduzida a tempo e modo, o servidor ainda não obteve nenhuma resposta do núcleo de afastamento da SEJUSP. Nenhuma convocação? Eu falei, não convocou a Luísa Barreta? Ah, só a Luísa. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação os requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência da comissão o deputado Sargento Rodrigues. Vamos convocar o vice-governador Matheus Simões. Pode mesmo, pode. O que? O que? Ué, não tem todas as informações. Não sei, ué. Não estou claro, ele está ali. Você que é o votado do jornalista, o que o investiu por toda a vida dele. O presidente se suspende os trabalhos por alguns minutos. Estão reabertos o nosso trabalho. A presidência agradece a presença dos colegas deputados, deputado Gustavo Santana, deputado professor Cleito, que nos honra com a sua presença, deputado Cristiano Caporezzo, que nos permitiram compor o coro da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.